O senhor tá bem, senhor? Fala, Heljo, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de GTA RP no canal. E se você ainda não deixou o like, deixa muito o like pra trazer mais vídeos de GTA RP. E, velho, hoje estamos aqui pro nosso emprego, pra arrumar... Eita, opa. Opa, suave. Caramba, eu te ou sei mesmo, parceiro. Tu que é o Tênis Gilson? Sou eu, Tênis Waldson. O Tênis... E aí, meu parceiro, como é que você conseguiu uma Lamborghini dessa? O mecânico. Mecânico? Ixi, mas eu acho que não tem estudo suficiente pra ser mecânico não. É o seguinte, tava com um parceiro meu aqui, mas ele foi embora, acabou de chegar na cidade. Eu precisava arrumar um emprego. Você tem ideia de algum emprego pra mim? Senhor, tudo bem, hein? Aconteceu alguma coisa? Ladrão também, aqui, ó. Que? Ladrão. Ai, opa. Não, tem que pensar algo melhor aí. Leiteiro aí é bom, mano. É do bom, é do bom. Mas é leite de minhápica? Porque tem que vender? É os leites comuns, leite de vaca. Nossa, isso aí não se é uma boa, hein? Tem ideia de onde eu posso começar nesse rolê? Me leve. Eu levo lá, eu levo lá. Como é que funciona o trabalho de leiteiro? Eu preciso lá pegar leite na vaca, não é? Aham, preciso ir lá, ó. Olha lá, marquei no mapa. Você já não foi na cidade há muito tempo? Ah, foi um pouquinho de tempo. Por que você tá falando assim, parceiro? É meu sutanque. Ah, seu sutanque? Eu era gaúcho, eu vim pra essa cidade. Eu não tô me acostumando com o idioma daqui. Entendi. Eu sou estrangeiro. Não, você falou que você é gaúcho. Então, estrangeiro do gaúcho. Olha lá, asqueiro, o carro foi embora ali. Louquinho, aquele ali é o famoso barbeiro. Mala, que esquisito. Todo o meu carinho, humilde. Achei legal. O carro é mais humilde. Se caso eu precisar de mecânico, sabe onde é... Aqui que é o leiteiro. Aqui que é o leiteiro? É o leiteiro. Deixa eu ir embora aqui. Então, o que eu faço aqui? Pra apertar a campainha? Aperta E aí, mano. Pronto. O que eu faço agora? Aparece alguma coisa no teu mapa? Ah, eu tenho que comprar alguma coisa, eu acho. Tá indo pro mercado? Caramba. Mas a mecânica tá ganhando tão bem assim pra ter uma Lamborghini dessa? Eu pensava como que é, né? Lá do... Minha vida antiga me deu... Vira pra esquerda aqui. Você tá vendo onde tá marcado, moço? Não. Marque pra mim. Não, pode ir. Pode ir. Vai reto. Na próxima esquerda. Na frente dessa garagem de carro aí, ó. Aqui, ó, na direita. No mercadinho ali, ó. Pimba. Aqui, ô, moço. Eita, lasqueira. Ai. Ai, minha cabeça, cara. Tá doido. Aô, rapaz. Ah, é tudo bom. Comprar. Garrafa vazia. Dá pra ir ensinar o roubo aí. Que eu posso comprar mais garrafas. Eu comprei 150 garrafas. Dá ou não dá? Vixe, aí já não deu. Mas deixa eu ver quantas garrafas tem aí. Ó, 255 garrafas. Se eu vender cada garrafa 20 doll, tô rico? Tá rico mesmo, moço. Tá vendo? Trabalhar, pô, bem, dá bom. Dá, tô vendo. O senhor conseguiu aí vender no... Trabalhando de... É que é a garçonete que o senhor falou? Ai, o ladrão... Ah, não. É mecânico. Quisar uns core aí de ladrão, só avisar. Agora a gente precisa ir nas vacas. Tá marcando pra mim voltar no mercado. Mas acho que tá esquisito isso aí. Tem um ótimo... Ótimo trabalho. Não, não. Vamos atrás das vacas. Cadê a... Ai, ai, ai. Pulei do carro. Ixi, tá indo embora. Esqueceu de mim, rapaz. Ó, rapaz. Volta aqui. Esqueceu de mim. Volte aqui, moço. Ó, moço. Ele não viu que me deixou. Deixa eu ver se eu perca... Sai daí, ô. Quando será que ele vai perceber que ele me deixou pra trás? E eu vou tentar me virar, meu parceiro. Ai, madre. Que susto. Ô, ô. Parou, hein, moço. Vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Eu não consigo pegar nenhum carro, meu parceiro. Meu amigo, eu vou ter que ir a pé, meu parceiro. Como que o cara bate o carro? Esquece de mim, velho. Parou, parou. Meu parceiro, eu não consigo pegar nenhum carro. Carona. Ô, senhor. Será que ele me ouviu? Eu não acredito nisso. Parou um carro, velho. Que isso? Ah, velho. O que é aquilo ali? É que o carro rodou aqui, mano. Tem um carro abandonado. Nem lascando que tem um carro abandonado aqui. Tá faltando... Tá faltando uma porta, mas tá tudo certo. Que isso, mano? Nem lascando que tinha um Mustang jogado aqui, meu parça. Nossa, não bate nem a porta no negócio. Deixa eu colocar o cinto, porque senão vai dar ruim. Caramba, mano. Juro pra vocês que eu tô... Mano, eu tô há dias andando nisso aqui pra poder chegar. Se eu desisto do meu emprego, eu não desisto, meu parceiro. Você pode ter certeza disso. Eu vou encher todas essas garrafas de leite com orgulho. Vai ser leite de mim mesmo, meu parceiro. Acho que essa vida honesta não compensa não, hein? Olha aqui, o carro tudo cai nos pedaços. Nem a porta fecha. Meu parceiro do céu. A porta não fecha, tá tudo desalinhado, cara. Eu preciso ver aonde que é o negócio da vaca é aqui, ó. Ops. Eu morri? Não. Luke and Punch Farm. Acho que deve ser por algum lugar aqui onde tem a vaca. Deve ser por algum lugar aqui que tem as vacas. Mimosa! Aqui! Pra ordenhar a vaca. Ah! Eu precisava estar com o inventário liberado. Caramba! Eu vou ficar quantos dias aqui ordenhando a vaca? Vou ter que ficar aqui até amanhã esperando ordenhar esse bicho desgramento. Só espero que me dê dinheiro esse traste. Se eu sair ordenhando tudo, será que eu consigo ordenhar tudo? Ah, eu não consigo ordenhar mais vaca de uma vez. Isso aqui não... Caramba! Bicho raivoso! Caramba, meu parceiro. Eu fiquei 30 anos andando nessa merda, essa estrada, pra não vir aqui não ordenhar a vaca? Tá maluco? Ai, vamos, meu parceiro. Que vaquinha mais demorada pra ordenhar? Ah, consegui ordenhar mais uma vez. 50 aqui... Nossa, eu tô com 90 litros de leite. Na verdade, 45, né? Se for contar, é um cada quilo um litro. Se eu dropar mais, eu vou perder. Caramba, eu tô lascado. Será que eu consigo guardar no carro? Mas esse carro nem é meu. Consigo é nada. Miséria de vaca, mano. Pior que eu tô com esse dinheiro sujo, o mau dinheiro sujo não pesa nada. Será que dá pra eu tomar isso aqui? Se eu dropar os leites, eu acho que vai sumir os itens daqui. Acho que 90 garrafas de leite já tá bom. Depois, se eu voltar, a garrafa de leite ainda estiver aqui, tá bom. Vai tá buzinando aqui. Mão pra cima, mão pra cima. Mão pra cima, mão pra cima. O que você tem aí? O que você tem pra nós? Revista ele, revista ele. Dá barra revista aí, ó. Eu tenho leite, meu parceiro. Chega aí, revista ele. Só tem leite uma merda se só tem leite. Vai, vai, vai. Bora, dá barra revista nele. Que isso, meu senhor. Tô trabalhando aqui. Vem roubar eu aqui no meio das latas. Só tem leite mesmo. Ele só tem leite. Se eu fizer, tem alguma coisa escondida. Não, deve ter alguma coisa escondida aí na fazenda. Leite pras crianças, senhor. Vamos, vamos, vamos. Mostra, mostra a fazenda inteira aí, vai. Eu não conheço, acabei de chegar aqui. Acabou de chegar nada. Se não quiser morrer, se não quiser morrer... Vai logo. Mostra, mostra. É, tá ali os matos ali, ó. Olha lá os matos. É isso que o senhor quer ver? E esse carro aqui é de quem? Esse carro aqui é de quem? Esse aqui eu achei jogado na rua. Já não é seu mais. Ah, tá bom. Bora, não corre não. Anda devagar, devagar. Tô andando. O que que mais é nessa fazenda? Quem é o dono dessa fazenda aí? Que isso, assaltante de Lamborghini? Que merda é essa? Entra, passa a sua cidade. Você tá sendo sequestrado. Vamos, mano. Eu só queria pegar meus frasquinhos de leite que tá ali. Eu não quero levar, não. É pras crianças. Você não vai pegar nada. Volta, volta. É pras crianças. Vale certo. Vale dinheiro aqui lá, senhor. Tá na Mustang, entra. Entra. Na Mustang? Então deixa eu entrar aqui. Não, na Mustang não. Na Lamborghini. Me buguei aqui. Entra na Lamborghini em laranja aí, ó. Cortou a comunicação com qualquer coisa que ele tinha? Celular, qualquer coisa? Tira dele? Cortei, mano. Posso provavelmente ir na mão da cabeça aqui? Não. Não, fica a mão na cabeça. Uhuuu. Roubou a fazenda. Seu parceiro é mediota, hein? O que você vai ganhar roubando um cara que tava ordenhando vaca? Muitas coisas. Você sequestrei, não tô te roubando. Mas você vai ganhar o quê? Não tem nada. Não sou. Seu tá bem, senhor? Eu acho que eu tô... Não consigo levantar, não. Esse inútil não serve nem pra isso. Nem pra botar o cinto você serve, senhor. Nem pra ser sequestrado ele serve. Seu amigo, ele consegue me atropelar, senhor? Não tem culpa, não. Esse cara aí. Esse cara aí. Vambora, vambora. É desperdício. É, daqui a pouco a polícia chega aí. Eu vou ser bonzinho. Eu vou chamar até o paramédico pra ele. Ó, senhor. Eu chamei o paramédico pro senhor aí, entendeu? É... Safou dessa vez, mas da próxima não tem escapatória não, hein? Tá ouvindo? Tô, tô. Chamei o paramédico. Provavelmente daqui a pouco ele chegou aí. Vai chegar? É nunca. Ó, o outro lá. Tá tacando fogo na mão. Vai vindo. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. O meu canal tá vindo. Mete pé, mete pé. Que isso? Jesus me reviveu. Ah, meu parceiro. Como é que eu volto agora sem carro? Sem nada? Que isso? Do nada. Jesus me levantou, me deu forças. Eu vou ter que pegar aquele Mustang, velho. E ir embora. Caramba, mano. Eu só tomo pra não falar noutra coisa, meu. O cara levou... Quis roubar eu com os meus leites, mano. Caramba, só espero que o meu Mustang esteja aqui. Pelo menos... Tá aqui, velho. Ah, velho. Tá com o pneu tudo furado, mano. Mal que não é tempo eu ir embora. Vou voltar, então. Vamos voltar. Meu amigo do céu, velho. É, ri pra não chorar a situação. Mano, eu vou cobrar esses malucos, velho. Joga o carro com o pneu tudo furado e ainda pega 120 por hora. Mete a fuga, meu pai. Caramba, mano. Não dá pra acreditar, velho. Os malucos me assaltam. Ordenhando vaca. Eu sou atropelado. Deus me sarva. Ah, não. O carro tá falhando, velho. Por favor, não falha. Se eu vou muito comprar meu carro, velho. Esses caras vão... Estão lascados comigo. Vamo, meu parceiro. Vamo, amigo. Pedi Uber? Pedi, rapaz. Estou num dia bem ruim. É, mano. Quer que eu arrume o seu carro? Você tem dinheiro pra pagar? Eu conselho de carro. Ele é mecânico. Ele é mecânico. Mecânico. Quanto que é o conserto? Quinto desconto. Deixa eu ver se eu tenho. Mas o que aconteceu com o seu carro, rapaz? Ixi, longa história. Eu tenho. Pode arrumar isso, se eu puder. Nossa, mas a situação foi feia demais. É, eu fui sequestrado, foi atropelado. Jesus me salvou e eu tô aqui. Não olha muito pra isso aí, não, que isso aí queimou aí. Mas, rapaz, como assim? Conta a história direito. Você foi sequestrado? Foi sequestrado. Ah, longa história. Ih, rapaz. Vim com o carro com uma roda desde lá do deserto até aqui. Não consigo nem vender meus leites. Pera aí. Então foi sequestrado no deserto? Foi. Ó, o carro tá zero aí, tá zero bala. Obrigado, senhor. Aê, valeu. Aqui, ó, quentão. Não, hein? Bom trabalho aí pro senhor. O senhor é Uber e... É Uber? É Uber e mecânica ao mesmo tempo. Resolvi as duas coisas ao mesmo tempo. Aí sim, um trabalho é quem não quer, né? Exatamente. O carro é muito forte, não me acostumei ainda, não. Você tá sob efeito de álcool, senhor. Quis voar. Caramba, velho. Só espero que dê tudo certo agora na minha vida, velho. Eu só quero vender esse bendito desse leite, mas nunca foi tão... Então eu tenho que começar a colocar o cinto. Eu acho que agora eu consigo voltar lá no... Ah, não vai ser. Onde eu tenho que ir agora? Ali de novo. Mudança de planos, rapaziada. Achei que tava zoado o rolê aqui, mas parece que eu tenho que ficar entregando nas lojinhas o leitinho. Agora como que vende nos rolê, eu não sei. Mas essa vida de leiteiro não tá fácil, não. É, aqui eu... Nossa, eu vendo... Eu vendo leite no posto. Eu tô com 2.700 de grana. Eu sei que eu já andei vendendo alguns. Tem 68 leite aqui. Pronto, eu já vendi. Caramba, eu tenho que vender tudo agora. Mano, ganhar dinheiro limpo é complicado, hein? Tô vendo que eu vou ter que fazer igual os caras fazem, tio. Não! Meu Deus do céu, mano. Eu consegui cagar com tudo, véi. Eu consegui perder meu carro. É, mas é isso. A gente precisa terminar de entregar esse leite. Eu preciso também levar essa grana. Mas eu tô vendo que a... Que a vida de dinheiro limpo não vale a pena, não. Eu não tenho carro. Eu tenho que ficar tentando conseguir um carro e meu parceiro... Vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. Preciso arrumar um jeito de conseguir dinheiro mais fácil, porque tá complicado, mano. Esse negócio de ficar entregando leite, ficar tirando leite de vaca, não tá pra mim, não, mano. O leiteiro pode até dar uma grana, porque nós tá aqui, ó, com 3.472. Mas não tá fácil, não. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É mais um vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.